Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o Goiás ter acertado a contratação do volante Ariel Cabral do Cruzeiro. O jogador de 33 anos chega por empréstimo e fica no Verdão até o fim da Série A e em fevereiro de 2021, né? Que é quando termina o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ou seja, ele vai por empréstimo aí do Cruzeiro pro Goiás, né? A pedido do próprio Anderson Moreira, que trabalhou com ele aqui no Cruzeiro, né? E é menos um aí na folha do Cruzeiro, certinho? Antes da gente continuar aqui no vídeo, galera, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários sua opinião sobre a saída do volante Ariel Cabral, beleza? Porque agora eu vou parar de enrolação e falar sobre o volante do Cruzeiro, o volante argentino Ariel Cabral, de 33 anos, que está acertado com o Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele chega emprestado pelo Cruzeiro até o fim da Série A, que é só em fevereiro do ano que vem. Faltam apenas alguns detalhes para que o negócio seja oficializado. O Ariel Cabral, galera, será o sexto estrangeiro do elenco, Esmeraldino, que tem o Tamer Gentino Queco, o Uruguaio Pintado, o Peruano Quevedo, o Chileno Jara, ou melhor, Jara, e o Colombiano Sebastián Salazar, que ainda não estreou, mas está regularizado. Essa é a terceira contratação depois da chegada do técnico Enderson Moreira. O volante Gustavo Blanco e os atacantes Fernandão já estão em Goiânia e devem ser oficializados nos próximos dias. O Goiás é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos e volta a campo já na próxima sexta-feira, em Goiânia, contra o Bahia, pela 16ª rodada, beleza? Então, assim, galera, os caras montando um time bem legal, né? Eu acho que a equipe que o Goiás vem montando é bem legal, né? E agora a contratação do Ariel Cabral aí fica mais uma opção aí para o Enderson Moreira trabalhar, né? Eu não sei como que o Goiás vem fazendo uma temporada ruim assim, né? Na lanterna, mas eu acho que o Enderson vai conseguir salvá-los lá. Agora, em questão do Cruzeiro, né? O Ariel Cabral tinha um dos maiores salários do elenco de jogadores remanescentes que continuaram no Cruzeiro, né? Daqueles, por exemplo, ah, rebaixei o Cruzeiro ano passado, vou tentar ajudar nessa temporada, vou abaixar meu salário aqui, pelo menos, até o fim do ano e 150 mil reais e aí depois eles me pagam o resto. Ele foi um desses jogadores, né? Eu respeito muito o Ariel Cabral na parte em que ele não processou o Cruzeiro, né? Até porque a maioria dos jogadores e todo mundo que faz negócio com o Cruzeiro ou passa pelo Cruzeiro, se você passar na rua lá, no passeio da sede do Cruzeiro da Toca da Raposa, você já está processando o Cruzeiro, né? Então, mano, é complicado, né? Qualquer um entra na justiça contra o cabuloso e o Ariel Cabral não quis entrar. Essa é uma das partes em que eu respeito bastante ele. Uma situação curiosa sobre ele, galera, é que ele renovou o contrato com o Cruzeiro quando o Itar Machado ainda era o dirigente e a renovação de contrato do Ariel Cabral saiu mais cara do que a contratação dele, né? Pra quem não lembra, ele veio de graça, por exemplo, do VL Sarsos, né? O contrato dele estava acabado e aí ele veio para o Cruzeiro e o Cruzeiro pagou, se não me engano, 700 mil reais em comissões pra ele acertar com o clube e aí, pra renovar, as comissões saíram muito mais, eu acho, saiu mais que o dobro da contratação, né? Então, foi uma negociação bem ruim para o Cruzeiro e boa pro Ariel Cabral, boa pro empresário, né? E eu não entendo muito bem como... eu não jogo a culpa nele, nem no seu empresário, pra essa negociação. A culpa é do Itar Machado e do Wagner, que eles disseram que assinaram esses contratos, né? Como que você... mano, os caras não sabem valor de mercado... Mano, tá bem na cara que eles fizeram isso, foi de propósito, pra quebrar o Cruzeiro. Não tem outra resposta, não tem outra alternativa, né? Enquanto isso, o cara anda de BMW aí nas ruas de BH e a justiça não chega na casa dele, né? Eu espero aí que o mais rápido possível ele tenha a sua punição, o seu julgamento aí concretizado, né? E o dinheiro devolvido para o Cruzeiro, né? Quando a gente entra aí com o bloqueio judicial, entra com o bloqueio de contas, com o bloqueio de dinheiro lá, a justiça aceita e aí vai procurar nas contas dele e não tem nenhum centavo. Será que é coincidência? Ah, pode ser, né? Ou pode ser que não, né? Então, assim, galera, o Ariel Cabral, ele feicou muito tempo no Cruzeiro, né? Chegou em 2015, ele fez boas temporadas, né? Se eu não me engano, até tipo 2015, 2016, até um pouco de 2017 ali, ele jogou bem, né? Mas ele teve muitos problemas com lesões, né? Mas quando ele entrava, era o cara que jogava de terno, né? Todo mundo falava, mano, esse Ariel Cabral joga de terno. A visão de bola que ele tem, a visão de passo, visão de jogo, né? Onde encontrar a galera e a qualidade do passo dele era muito boa. Só que nos últimos dois anos pra cá, eu acho que ele teve uma caída enorme, né? Mas também se vale muito pela idade. Já está aí com 33 anos, né? Já deve estar descendo a colina aí. Mas é agora, boa sorte pra ele lá no Goiás, certinho? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião sobre a saída do Ariel Cabral, beleza? Então é isso aí na ação. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho